O Atlético com dois a mais não conseguiu a classificação aqui, queria que você falasse um pouco desse jogo, por que o Atlético sai eliminado hoje? É difícil né, depois de dois jogos muito bem disputados, a gente saiu lamentando mais uma vez, ter que reconhecer o mérito do adversário. Estávamos muito bem ali, na expulsão do Danilo, o Abel que é um cara muito inteligente, fez uma linha de 5, uma linha de 4, dificultou bastante a gente, a gente ficou sem espaço para jogar, não tinha espaço. Defenderam muito bem, muito bem e não causaram nenhum perigo para a gente, então defendia e dava o chutão para frente e fizeram o que tinha para fazer, para se classificar né. A gente tentou, a gente lutou, a gente, meu, é futebol, quem entende de futebol, quem consegue fazer uma leitura de jogo vai entender que a gente trabalhou para caramba, só que eles foram muito bem na parte defensiva, tirar o chapéu para o Abel que fez muito bem, os jogadores fizeram um papel muito bem feito ali né, quando fizeram a linha de 5, a linha de 4 e já na expulsão do escapa, já estava no final do jogo ali, aí fizeram mais uma linha de 5, outra linha de 3 e dificultou, a gente tentou, a gente lutou, a gente buscou, teve a nossa bola na trave, teve a cabeçada do Jair, enfim. Mas só não resta lamentar, levantar a cabeça, trabalhar, porque o futebol é assim, o futebol é muito, às vezes a gente costuma falar que o futebol é injusto, mas eu não acho que é injusto, acho que tudo tem que, é conforme Deus escreve, entendeu, não adianta, a gente planeja umas coisas e de repente não acontece, né, se a gente, só que uma coisa que a gente fica, que é um pouco doloroso, né, é a falta de reconhecimento, não digo na parte dos torcedores, porque os torcedores vivem de resultado, cobram pra caramba, mas também apoiam muita gente, tem nosso total respeito e vai ter sempre a nossa disposição dentro de campo, mas ali, o pessoal da imprensa que fica criticando o Clube Atlético Mineiro, acho que tem que ter um pouco de consciência, né, porque, acho que de um ano pra cá, se você for colocar, em um ano e meio, acho que nós somos o time mais ganhador do Brasil, acho que em um ano e pouco tivemos cinco títulos, né, e é o mesmo time, por vezes você não vai conseguir, mas nem por isso nós somos, né, desculpa a palavra, mas nós somos uns merdas, pelo contrário, as coisas acontecem quando tem que acontecer, não somos uma máquina que você liga o botão e joga bem todos os jogos, mas fica aqui a nossa lamentação, pedir desculpa aos nossos torcedores que nos apoiaram bastante, confiaram muito na gente, e nos resta agora trabalhar e focar pra essas 17 finais do Brasileiro. Você mesmo falou que faltava maturidade nesse time, você estava falando da imprensa, das críticas da imprensa, você mesmo identificou que tinham falhas nesse grupo, não foi só a crítica da imprensa, né? Claro, o que eu falei na questão é a maturidade de saber defender bem quando se está ganhando, que o que vem acontecendo, a gente estava tomando gol besta, e todo mundo é consciente disso, né, eu como atacante tenho que fazer a minha parte ali, defender na frente, tenho noção, né, até do Everson que está ali no gol também, então a gente tem ciência disso, que a gente falhou, né, em alguns jogos do Brasileiro, até mesmo da Libertadores em casa, que foram duas bolas paradas que eles encontraram empate, né, mas quando eu falei nessa questão de a gente ter que ser mais maduro, era na questão de saber lidar com o resultado, quando estávamos ganhando, tem que saber defender bem, entendeu? O Palmeiras defendeu o jogo todo, os dois jogos, né, e foi feliz, nem sempre quem joga melhor vai ganhar, nem sempre quem joga melhor vai se classificar, e é o futebol, velho, é o futebol, a gente sabe que a gente tem uma torcida que cobra bastante, mas também que confia muito no nosso plantel, e nos resta agora é encarar esses 17 jogos do Brasileiro como 17 finais, né, e o futuro a Deus pertence. Título ou Libertadores agora, esses 17 jogos? Não entendi. Título ou Libertadores nesses 17 jogos no Campeonato Brasileiro? Ainda é possível ser campeão brasileiro, ou o título do Atlético vai ser a vaga na Libertadores? Meu, é... quando matematicamente você ainda tem chance, tudo é possível, não existe nada impossível, é... para Deus e para... não só eu, mas que todos os nossos plantelos, tem muita fé em Deus, a gente confia em Deus, e como eu falei, são 17 jogos, 17 finais, temos que encarar, temos que encarar como final agora, porque só temos o Brasileiro para jogar, né, e tudo é possível, vamos dar a vida por esses 17 jogos, né, para, se Deus quiser, conseguir o máximo de pontos possível, né, e depois fazer as contas no final. Obrigado. Título ou Libertadores 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 Título ou Libertadores